Gravando, gravando, gravando. Gravando, gravando, gravando. Cadê o... Ah, esqueci o meu fato. Gravando. Pode ir embora? Pode ir, pode ir. Pode, vai, manda bala, manda bala. Cantar essa pra Vanessa gordinha. Você já foi muito fã desse cara aí, né, Renato? Ela passou no meu lado, olhando, eu lhe falei. Você está tão sozinha, ela então sorriu pra mim. Foi assim que eu a conheci. Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia E o sol brilhava de tanta emoção E um rosto escurinho promoverá E um beijo aconteceu E um beijo aconteceu E um rosto escondido Ou um beijo lhe pediu E um rosto escondido E um beijo lhe pediu Continuava E um rosto escondido E um rosto escondido E um rosto escondido E um rosto escondido Hoje a noite não tem lugar, eu estou sem ela, já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje a noite não tem lugar, eu estou sem ela, já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Eu estou sem ela, já não sei onde procurar, não sei onde procurar.